Daniel, aí a gente sabe que quem movimenta esse mercado é quem busca essa oportunidade de imigrar para um país como os Estados Unidos. E ter um emprego, por exemplo, na área da aviação, certamente é o sonho de muitos profissionais que encontram nesta área a possibilidade de morar legalmente nos Estados Unidos, Daniel? É, nós estamos falando bastante aí com relação a essa... nós estamos ouvindo bastante, não falando bastante, com relação a essa questão da aviação aqui nos Estados Unidos. Existe sim uma carência de pilotos. Nós tivemos aí muitos pilotos, mas muitos pilotos americanos que foram chamados para trabalhar em outros lugares, principalmente China. A China está pagando muito bem por hora voada de piloto, então muitos pilotos tops acabaram indo para lá, trabalhar lá. Outros foram principalmente ali para o leste da Ásia. Então tem vários países ali que estão contratando e pagando muito bem porque ninguém queria trabalhar lá. E nós tivemos um déficit dentro dos Estados Unidos e de outros países, como Inglaterra também, nós tivemos um déficit na Inglaterra de pilotos qualificados. E isso abriu o mercado para essas pessoas. O que que acontece? Se as pessoas pensam que elas vão chegar nos Estados Unidos e vão começar a voar sem fazer um curso ou fazer uma validação e pegar um FAA, alguma coisa nesse sentido, não vai conseguir. Precisa realmente fazer essa certificação. Mas a partir do momento que você tem uma autorização de trabalho e tem a certificação, você vai conseguir trabalhos muito bacanas. A gente viu aí, nós tivemos três clientes agora aqui que fizeram um contrato com uma empresa que só faz voo de transporte para o Alasca. Eles estão com um salário de 86 mil dólares ano. 86 mil dólares ano é um salário razoavelmente bom, né? Um salário aí, nós estamos falando de 7, 6, 7 mil dólares mês. É um salário muito bacana para fazer voo comercial de transporte de produtos de carga. Então, para a pessoa começar e já se estruturar em alguma coisa nesse sentido, é um número muito bacana. Eu acho que isso tem atraído muita gente e muitas pessoas estão olhando para esse mercado agora como um primeiro passo aí para traçar um futuro melhor. Daniel, e a oportunidade só para pilotos? Não. Essa oportunidade, na verdade, eles estão contratando pilotos e pessoas na área de aviação. Então, por exemplo, comissários estão sendo muito solicitados, engenheiros aeronáuticos estão sendo muito, 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 muito solicitados e contratados. Pessoas de manutenção e, pasme, eu nunca tinha visto esse cargo, vi a semana retrasada para você lavar avião, a pessoa que lava o avião. E eu fico pensando, imagina você lavar um avião no Alasca, o frio que essa pessoa deve passar. Então, dá para entender por que não tem tantas pessoas interessadas nesse tipo de trabalho, mas o salário é muito bacana. E esta qualificação, Daniel, para preencher essas vagas, deve acontecer aqui no Brasil? Deve acontecer aí? Qual é o caminho para a pessoa, então, encontrar o visto coerente e que certamente deve ser analisado por um advogado, Daniel? O primeiro passo é essa pessoa entrar em contato com essas empresas e essas empresas fazem a job offer. Elas vão fazer a oferta de trabalho, vão entrevistar o candidato, vão ver se ele tem um perfil, criando interesse. E essas empresas vão perguntar se ele tem autorização de trabalho e é aí que entra o advogado para fazer toda a parte migratória, toda a parte de autorizações de trabalho, de viagem, de entrada no país, documentação dessa pessoa. E aí sim ele vai poder trabalhar legalmente dentro dessa empresa e traçar a vida dele nos Estados Unidos. Daniel, e é uma oportunidade também para esse profissional, qualificado e aprovado, contratado, também levar a sua família? Sim, sim, sim. Todos os vistos, seja visto ou seja green card, todos eles são extensivos. Há cônjuge, que não é acompanhante, as pessoas sempre, não é dependente, sempre as pessoas falam, minha esposa é meu dependente, meu marido é meu dependente. Não, cônjuge é sempre acompanhante, dependente, são os filhos menores de 21 anos, solteiros e não emancipados. E aí, neste caso, a cônjuge, por exemplo, a esposa ou o esposo, podem trabalhar normalmente também em outras áreas aí dentro dos Estados Unidos? Na maioria dos vistos, sim. Existem alguns vistos, poucos, inclusive, que não permite que o cônjuge trabalhe, mas a grande maioria, sim, permite que o cônjuge trabalhe e que ele tenha, assim, uma vida ativa profissionalmente, independentemente do visto do marido ou da mulher. E este é Daniel Toledo, advogado da Toledo e advogados associados e agora também professor do primeiro curso de pós-graduação em Direito Internacional com foco à imigração para os Estados Unidos na PUC Minas. Daniel, mais uma vez, parabéns pela conquista, muito obrigado pela conversa e até a próxima, Daniel.